oi gente tudo bem estava assistindo aqui glitter force que é uma série de anime não sei como é que se fala anime mas eu chamo de anime então vocês vão se acostumar comigo falando anime ou anime então provavelmente vai ser assim bom seguir em frente glitter force é uma série muito legal que eu estou assistindo desde então e vocês sabem que eu tenho um problema que eu não consigo ouvir um desenho ou série ou qualquer coisa da vida sem cantar a introdução então mesmo que eu cante tudo errado eu vou cantar a introdução tô nem aí bom gente então já vão deixando o like nesse vídeo já comentem aí e se inscrevam no meu canal e agora bora pro vídeo bom gente glitter force é uma série japonesa de anime onde tem 6 garotas quer dizer 5 garotas e um duende né mas eu vou que é a duende candy que ela é uma criança garotinha que eu gosto muito dela é muito kawaii que é essa daqui eu amo muito ela ela é muito boa e tem a emily que ela acidentalmente acha a candy que a candy viaja no livro porque ela é uma duende mágica e ela acaba caindo bem na cara da emily isso não é legal mas tudo bem é bom continuando elas parte vamos começar tudo do começo é emily ela sonhava que sempre que ela encontrava umas garotas e elas faziam de um grupo faziam parte de um grupo chamado força cintilante que elas combatiam o mal as terríveis forças e era assim só que aí um dia ela não sabia mas esse sonho ia se tornar realidade era tipo uma previsão do futuro e ela acabou achando essa duende candy que ela falou pra ela que a que ela tava procurando as para as meninas que faziam parte da força cintilante então emily ela descobriu que ela fazia por força parte da força cintilante e que agora ela tinha se mudado né ela tava numa cidade nova e as meninas da escola dela pareciam muito com as meninas do sonho que ela teve só que elas não tinham ainda transformação e ela falava pensava meu deus agora como é que eu vou fazer então a candy ajudou ela pra conquistar pra elas saberem que elas são parte da força cintilante e cada uma se transforma na sua glitter correspondente né como por exemplo a emily ela é a glitter rosa a kelsey que essa daqui é a glitter laranja a april é a glitter verde a lilly é a glitter amarela a chloe é a glitter azul e a candy ainda continua sendo uma duende mágica bom no o em dedo da história é que assim elas elas batalham contra as forças do mal do imperador novo que são que tem a bruja o aquele troll lá gigante que eu esqueci o nome dele a bruja é aquela bruxa lá e tem o lobo mal que eu também não lembro o nome dele bom mas seguindo a glitter force já está na segunda temporada que tá muito demais bom elas precisam lutar com eles pra receber uma espécie de medalhinho um negocinho que elas precisam botar no estojo cintilante e então pra quando elas completarem tudo isso elas vão reanimar a sua rainha a rainha de jubilandia que é a terra de candy que é a rainha euforia e no meio do caminho elas conhecem o irmão de candy que é o pop e várias coisas bom então bom gente agora eu vou mostrar um pouquinho de glitter force eu vou mostrar a introdução pra vocês né e o resto vocês vão ver na netflix que essa série é da netflix bom então vamos lá eu convido a vocês a assistirem que é uma série muito boa agora bom então eu vou mostrar eu vou mostrar Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E convido a vocês, como eu disse, a assistirem esse anime muito legal E se vocês tiverem algum anime pra me recomendar Ou alguma série legal pra me recomendar pra eu começar a assistir Já deixem aí no comentário Ah, e também eu vou pedindo pra vocês deixarem aí nos comentários Qual é a sua série favorita, seu desenho favorito, qualquer coisa Bom então, um beijão, se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo E amo vocês, me sigam nas minhas redes sociais Uhul